A CIDADE NO BRASIL 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 O QUÊ?! Mas por quê? A Karen pode curar Vocês, homens São especialistas em combate E onde Esse teste Vai acontecer Certamente não aqui Não seja ridículo Nós iremos pro lugar Que Hashiram e eu Usávamos pra treinar Ótimo Não devemos ser perturbados aqui Então Nós três decidimos Testar suas forças Como lutadores Se vocês falharem E nos impressionar Guarde as explicações Vamos logo com isso Ei! Ei! Parem de tirar sarro deles! Por mim, tudo bem Não temos muito tempo Oh! Impressionante! Ele está se protegendo perfeitamente Vai ser divertido Vamos! Vamos! Ah, merda! Não acredito que eu estou fazendo isso! Tô indo lá! Tente de ver o seu poder! Vamos lá! Muito! Muito triste! Eu ajudarei! Nem pense nisso! Tudo bem! Se a gente passar disso Quer dizer que a gente vai lutar na guerra também Não é? Então... Se a gente pegar leve com eles E acabar perdendo Zui Getsu Eu sei! Eu sei! Eu tava só falando Eu juro que eu não vou pegar leve Vamos lá! Entendido! Acho que agora Eu vou levar a luta mais a sério Por aqui, Sony! Isso foi muito bom! Isso foi muito bom! Isso foi muito bom! Eles fazem muito barulho! Mas essa é a verdadeira extensão do poder deles! Eu não sei! Tenho a impressão de que ainda não vimos o que eles podem mesmo fazer! Eu acho que vai ser bem interessante ver como é que eles se recuperam disso! Então, é muito bem! Eu sou muito bem! Toma essa! Muito lento! Te livraram! Contra a minha chamas! Deixe comigo! Você é novo! Ei! Não corajesse! Estilo a fogo! Bombe! Eu ajudo a ler a traga! Estou lá na sua garagem! O resto é do jogo! É hora de acabar com isso! Cuida do resto! Muito bom! Mas já é possível! Concentre-se! Você é meu! No estilo inferno, o clone de chamas de Susanoo! Reduzas e as cinzas! Concentre-se! Você é meu! Até mais! Hora de acabar com isso! Não estamos sendo mortos se machuca os meus olhos! Estilo inferno, o clone de chamas de Susanoo! Reduzas e as cinzas! Parece que não. Essa sensação... tem alguma coisa vindo? Agora, vamos ver do que você é capaz. Conserve o poder do clone sendo. Isso... parece um pouco assustador. Jutsu do Dragão de Madeira! Todo pronto para a força! Essa. Toma essa... Toma essa! Toma essa! Não pense nisso! Vem até Vem até Toma aí, vamos bem aqui Você já era Jutsu do Dragão de Madeira Toma aí Toma aí Toma essa Jutsu do Dragão de Madeira É impressionante como conseguiram resistir Por todo esse tempo Eles são poderosos Ainda é cedo demais para julgar Temos que deixá-los O que você está inventando? Estilo água Olha só planta de água Suigetsu Eu sabia que seria eu Eu não vou conseguir aguentar para ser Jutsu Beleza Amaduras Nada mal Estilo Madeira Jutsu da Rejeição Agora o que vai ser Aqui Aqui Ok Ok Jutsu da Rejeição Jutsu da Rejeição Abertura Admito que tem mais força do que eu imaginava Então, o outro grupo está esperando De volta à aldeia Ah! Sasuke! Desculpe, a demora Então, como se saíram? Ah, é. Excelente Todos iremos direto para o campo de batalha Hokages, finalmente é hora Aqui do alto da rocha que olha pela aldeia da folha Que a visão da aldeia fique marcada em nossas mentes Enquanto avançamos para defendê-la em batalha Verei meu filho novamente Naruto, não pude ser um bom pai para você Então vou tentar compensar agora Madara, estou levando um grande presente comigo Não luto em uma guerra há muito tempo É melhor eu me manter calmo Madara, vou te derrotar Sei que é inapropriado Mas não posso negar que estou entusiasmado Para ver meu velho amigo outra vez Há sempre uma batalha em andamento Mas esta será a última guerra A batalha!